Pra você, qual o melhor pneu? Para nós da Tire Solution, é aquele que faz você rodar em qualquer superfície. Pneus importados com garantia de qualidade comprovada pelo Inmetro. Aderência e estabilidade ao preço que mais lhe convém. Estamos em Nova Erechim Santa Catarina com loja física e uma equipe altamente qualificada e especialista em pneus. E em Pinhalzinho Santa Catarina, você conta com a XPZ, com venda e montagem de pneus. E vendemos para todo o Brasil através do nosso site e também nas principais lojas de varejo. Tire Solution, com você em todos os destinos. Acesse o link e saiba mais.